Seja muito bem-vinda a mais um Caixa de Música. Eu sou a Glaucia e estou aqui com você ainda nessa semana. Essa é uma semana de mudanças e de novidades. Caixa de Música está em horário novo agora às 7h30 da noite, de segunda a quinta. E voltamos para o horário de sábado ao meio-dia também. Fique de olho nas reprises pelas redes sociais, tá bom? Que sempre tem um horáriozinho aí que cabe pra você. E é um privilégio. Quem não assistiu ontem ao programa, eu avisei que essa é a minha última semana. Depois de 12 anos, estou me despedindo do Caixa de Música com muita gratidão. Fui muito, eu acho que fui a pessoa mais feliz sentada numa caixa que já existiu. Eu ri demais, me emocionei aqui. Muita coisa boa aconteceu. E hoje eu tenho o privilégio de ter comigo três pessoas especiais. E dois deles já conheço há algum tempo. Felipe Valente, eu conheço sei lá desde quando, talvez desde 2006. Tenho o privilégio de tê-lo como amigo já há bastante tempo. Estevão Queiroga, 2011, veio aqui pela primeira vez. Eu não conheci o Estevão, estava lá. O Edson Nunes que falou do Estevão Queiroga. E foi uma bênção. E eu conheci tardiamente, comecei a escutar tardiamente Marcos Almeida para a minha infelicidade. E quando comecei também não parei mais. Marcos faz parte já das trilhas sonoras da minha vida. Escutei freneticamente o sarau. Acho que ano passado, quando eu comecei a ouvir, não parava mais. Marcos, que privilégio ter você aqui. Prazer enorme. As outras vezes não deram certo. Mas assim, você está vindo aqui, a apresentadora vai mudar, mas você vai vir de volta, tá? Se Deus quiser. Tenha certeza disso. Privilégio estar aqui. Muito bom e ter aceitado o nosso convite de última hora. Obrigada, Leonardo Gonçalves, que falou assim, não, vou chamar ele. Eu falei, ah, ele vai ficar chato de última hora, assim, não, vou chamar, enfim. Na hora certa, chamou na hora certa. E eu tive o privilégio de já assistir vocês três também, ao vivo, tocando por aí. Marcos Almeida, pra quem não conhece, eu sei que muitos conhecem, mas pra quem não conhece, vá buscar saber, está lançando um single novo aí nesses últimos dias, como vai. Isso. Como vai você? Como vai, só. Como vai, né? Pra não ficar, né, confundir com aquela outra. Não, eu pensei, será que eu errei? Só pra confundir. E eu assisti o Marcos ao vivo pela primeira vez ano passado, que eu fui com o Léo lá. E, cara, o Marcos, ele é muito contagiante, né? É impressionante. Ele é um homem lá sozinho e ele contagia uma galera de um jeito muito especial. Estevão Queiroga já ouviu várias vezes nessa caixa aqui. Me lembro, Estevão, você fez o post lá? E eu lembro que nessa época que você veio, eu era produtora do caixa também. Produtora e apresentadora. E aí, eu tava lá terminando um monte de coisa. Cara, eu mal dei oi pro Estevão direito, a gente já entrou ao vivo. Já entrou ao vivo. Ele não sabia nada do que ia fazer, ia perguntar. Uma pessoa sem roteiros, assim, né? Mas foi incrível, né? Foi muito legal. E eu falo isso, repito. Já falei isso aqui pro Estevão. Já falei aqui no... Acho que falei ontem, mencionei, lembrei. O Estevão, eu gostei tanto das músicas do Estevão, que eu pedi pro editor. Eu nunca tinha feito isso antes. Eu fui lá pro editor e falei, cara, tem como você tirar o áudio pra mim, picar o áudio? Demais. E separar numa pasta. Foi o meu primeiro EP. Só uma pessoa ouvia, mas foi o meu primeiro EP. E quer dizer que nunca pirateei, tá, Estevão? Obrigado, eu te agradeço por isso. Mas, mesmo sem piratear, foi você que fez todo mundo me conhecer, né? Foi muito legal, porque, assim, como vocês vinham cantar aqui no Caixa de Música, você, Felipe também, cantou uma porção de canções inéditas, Os Arrais, que nunca tinham sido gravadas ainda. Então, a galera fazia playlist de vocês no YouTube, né? Então, isso foi muito legal. Foi demais. E Felipe Valente, conheço ele... Cara, o Felipe já foi meu vizinho. Vizinho de porta. Já mostrou as canções pra mim. É muito louco, né? Muita coisa que a gente viveu aqui, tocando e falando das músicas e tal, a gente viveu antes, né? É muito interessante. Eu vim aqui tocar as músicas que eu tocava na sua casa. A gente batendo papo e até tarde da noite. Então, é muito legal poder compartilhar o ambiente profissional. O ambiente profissional, ele ser uma extensão de uma realidade que é íntima, né? Pessoal e... Não é com todo mundo que a gente consegue ter isso, lógico, né? Mas, quando tem, é muito legal. É ótimo. E o Phil, você tá conhecendo o Marcos pessoalmente pela primeira vez hoje, né? Agora, a maior admiração que eu tenho pelo trabalho dele é a música que ele vai tocar aí pra gente. Eu não vou falar porque eu quero que você diga, né? Você não vai estragar aí. Mas, foi uma música que me acompanhou durante uns 20 dias, assim. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Período da vida. E é muito louco porque, quando você é o compositor, você ouve as histórias das pessoas sobre a sua música. E a sua música, pelo fato de você tocar e cantar as suas próprias canções, elas são as músicas da sua vida também. Então, não é tão comum você ter músicas que outras pessoas fizeram que acabam se tornando músicas da sua vida. Muito louco isso, né? Demais. E aí, eu me lembro que essa música é do Marcos, que ele vai tocar aí. Mexeu demais comigo uma época. Eu até liguei pro Estevão e falei assim, Estevão, tem uma música do cara que não sai do meu carro e tal. Mas, Estevão, você tem que conhecer ele e tal. Tá aqui pra hoje. Que legal, gente. Tô feliz de proporcionar esse encontro aí também. Obrigada, produção. Pra mim, não é novidade. Eu conheço todo mundo já, então... Você é muito popular, né? É, cara, não sei. Mas, olha... Eu sou muito privilegiado de ter tantos amigos legais como vocês. Você sabe que eu queria muito esse programa aqui, quando eu tinha pensado? Eu tinha pensado de ter aqui... Eu pensei, cara, os Arrais estão fazendo turnê e quero que eles estejam aqui com a gente também. Só que eles foram embora ontem, aí não rolou. Queria que o Jefferson Pilar estivesse aqui com a gente. O Léo era pra estar com a gente também, mas ele resolveu marcar um outro compromisso aí. Ele esqueceu, não deu certo. É... Quem mais? Tinha mais gente que eu tinha pensado em... Enfim. Mas eu tô feliz que vocês vieram. E... E eu admiro muito. Vocês têm uma... Vocês são praticamente da mesma geração. Acho que o Fio é um pouquinho mais velho que vocês dois. Eu e o Fio, eu acho que somos mais velhos que os dois. Pode ser. E... É uma coisa. É uma coisa. É. Todo mundo viu o plano real acontecer. Viu o plano real acontecer. Viu o Brasil ser campeão em 94. Vai ver o Brasil perder hoje. Todo mundo. É uma coisa. Estão ali na janela dos 30 ainda, né? Sim, sim. Você já passou o Fio da janela dos 30? Eu já tô quase saindo. Até quase. Mas ainda tá na janetinha esse ano. Ainda tá na janetinha. Ainda tá na janelinha. Tá valendo, tá valendo. E, cara, eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma geração como a de vocês que tem tanta música maravilhosa e tem rompidas barreiras da igreja, que eu digo assim, a igreja que a gente conhece, né? Que vai lá e tal. E rompido e muita gente boa que tá por aí, tem ouvido e se encantado com as canções de vocês, se identificado. Isso é uma bênção de Deus maravilhosa. Então, é a prova de que Deus faz o que quer e dá pra quem quiser, né? Isso é muito bom. Vamos começar a cantar? Aqui? Quem que vai... Vamos fazer o Novato cantar? Primeiro o Novato. Primeiro o Novato. Primeira visita. Então tá, vamos lá. Toda a dor é... O que vocês querem? Toda a dor é por enquanto. 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 A tua alegria daqui até o fim e eternamente. A tua alegria. A tua alegria virá meu rosto sem lágrimas. Verá raiar o dia Que Jesus Cristo irá voltar Nas alturas Com os teus anjos E as trombetas Anunciando Vem completando a obra Que começa agora Misturada na dor Que é por enquanto Vem completando a obra Que começa agora Misturada no amor Que é para sempre Vem completando a obra Que começa agora Misturada na dor Que é por enquanto Vem completando a obra Que começa agora Que começa agora Misturada no amor Que é para sempre Para sempre Toda dor é É por enquanto Que linda Que linda Que consolo, né? Que linda a música, Marcos Aliás, eu tenho Desde ontem Eu tenho respondido Muitos recadinhos Que as pessoas têm mandado Através das redes sociais Você pode ir lá Mandar o seu recado agora Que a caixa de música Que a caixa de música está lá no Instagram E no Facebook E eu tenho procurado Responder a maioria deles E a coisa que eu mais Tenho gostado de ouvir É como a música Esse programa Caixa de Música E eu aqui junto Fiz parte da sua história Em momentos difíceis aqui E uma canção que um cantor Fez a diferença Às vezes no dia da pessoa E às vezes virou a chave Para toda uma história E isso é maravilhoso E às vezes Essa música aí do Do Marcos É aquela coisa Que nem sempre a gente tem Uma resposta Do porquê que está acontecendo Mas a gente Tem esse consolo De que é por enquanto, né? Então é lindo, Marcos Obrigada 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 Posso pedir mais? Posso? Vou pedir agora Vou pular vocês Esse termo Que você está muito Saidinho Sempre isso Toda vez ela me pula Muito bem Graças a Deus Eu sou muito humilde Gente, vocês não sabem O quanto a gente já riu Aqui antes de começar Esse programa Mentira Eu não gosto Eu não gosto de palhaçar Acho que o Cristão Tem que ser sério É, Fio Tem uma música Eu amo aquele O seu disco Felipe Valente FV O FV Relativamente egocêntrico, né? FV O próprio nome na capa Eu acho que Na verdade é Fé e Virtude Porque quem não sabe o FV É isso, né? É isso Obrigada, Estevão Você salvou aqui E aí Esse disco Eu acho que Você compôs ele Numa época Muito diferente Da sua vida E eu acho que Eu também estava Numa fase muito melancólica Da minha vida E esse CD Caramba Eu ouvi demais 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 E tem uma música Que nem foi a das que mais Você cantou por aí Mas eu gosto muito Além de claro Talvez Jamais É Que eu conheci Jamais Com o Felipe Valente Não Com o Leonardo Gonçalves Você gravou Quando foi esse disco? Eu gravei em 2009 Mas eu lembro, cara O dia que você foi Na minha casa Falar de Jamais Jamais estava composta Dois anos antes Dois anos e meio Antes do disco E aí É nada mais Nada mais Acho essa música Tão linda Vamos lá Queria pedir ela agora Poucas palavras Bastariam Para eu entender Ou um olhar Quem sabe Seria Tudo pra dizer No teu silêncio É que eu Te escuto E posso Te encontrar Mas teus caminhos São tão altos Secretos demais Eu não queria Todas as respostas Eu nem queria Entender Teus caminhos Só o pouco Que eu sinto Agora E retornar A tua casa Pra me esconder Debaixo Das tuas asas Mais nada Mais nada 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 Mais Mais nada Mais nada 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 Mais No teu silêncio É que eu Te escuto E posso Te encontrar Mas teus caminhos São tão altos Secretos demais Eu não queria Todas as respostas Eu nem queria Entender Teus caminhos Só o pouco Que eu sinto Agora E retornar A tua Casa Para me esconder Para me esconder Debaixo Das tuas asas Mais nada Mais nada, nada, nada mais Mais nada, mais nada, nada, nada mais Mais nada, nada, nada mais Eu não quero nada mais. Linda. Amo. Amo essa música. Você também ouviu muito esse CD, né? Imagina. Demais. Eu tive que stalkear o Felipe. Eu invadi o Facebook do Felipe e falei assim, mano, vamos ser amigo, cara? Como é que pode ser isso aí? Na época que ele falou, eu queria ser seu amigo. E você achou muito caro. Eu fiquei com medo dele. Eu falei, meu, a pessoa entrou no Facebook. Aí eu mandei fotos pra ele, sabe? Bem assustadoras. Você fez isso com o Marcos também? Não. O Marcos a gente foi apresentado por um amigo, né? Já foi mais ao vivo, né? Já foi mais ao vivo. Mas o Fio foi assim, porque eu gostava demais do disco dele. A gente tinha alguns amigos em comum. Falei, cara, a gente tem alguns amigos em comum. Eu curto demais seu som. Por que a gente não fica amigo? Aí ele disse, beleza. Ele é mais louco ainda, né? Beleza, vem aí. Aí vim pra São José, passei um final de semana aqui na época com a Paula, né? Não tinha ainda os meninos. Na verdade, antes eu fui tocar em Moema. Eu fui tocar um dia em Moema e você frequentava lá. Aí eu falei, cara, tal mês eu vou estar em Moema. A gente podia se esbarrar. Aí lá a gente se conheceu, conversamos e tal. Eu falei assim, cara, você tem que ir lá em casa pra gente passar um fim de semana junto e tal. Foi isso aí. Porque eu tinha também algumas pessoas com as quais eu tenho uma relação muito boa, muito próxima, falavam muito do Estevão pra mim. E eu falei, caramba, uma hora a gente tem que se esbarrar. Assim como com o Marcos, o Estevão falava muito dele pra mim. Outras pessoas próximas falavam, cara, você conhece e tal. Eu falei, cara, conheço de ouvir as músicas e gostar, enfim. É muito louco, né? Muito legal quando a música se torna pretexto, né? É verdade. Bom pretexto. Olha, você tá assistindo Caixa de Música, a gente vai pro intervalo rápido, daqui a pouco tem mais coisa.